Estava falando do documentário de quem mais? Da Juliette. Mas justamente a minha dúvida é, a gente respira Juliette, desde todo o BBB, e depois o BBB, também parece que as notícias giram em torno de duas pessoas, na verdade, Gil e Juliette. E é natural, até para a gente ver, que ela tivesse um filhote disso aí, esse documentário. Não assisti ainda, mas não vi tanta coisa. Vale a pena? Vale, Zeca. Já vou responder direto, assim, na lata. Vale muito a pena. Foi lançado, na verdade, um episódio, por enquanto, porque a Globoplay vai lançar semanal. Vão ser, no total, seis episódios. O nome do documentário é Você Nunca Esteve Sozinha, porque esse título diz muito sobre a participação da Juliette no BBB21, porque ela realmente, para quem assistiu o reality, sabe que ela se sentia sozinha enquanto muitas pessoas desencorajavam ela, falavam mal dela pelas costas, achavam, muitas vezes, que ela se vitimizava quando ela contava alguma coisa da história dela. A história é essa, que é contada logo no primeiro episódio, do documentário. E é uma história muito difícil. E o que eu achei legal desse documentário, do primeiro episódio, pelo menos, é por ser uma história de superação. Então, eu acho que cria uma identificação com o público muito grande por isso. É um prateio para os fãs. Quem é fã de Juliette vai se deliciar, assim, com esse documentário. Pois não, só um pouco com os fãs de Juliette, né? Até pequeno aqui. O próprio título faz uma alusão a isso. Quando eu falava, você não conseguia ouvir, é porque você tem zilhões de fãs na internet, nas redes sociais. Acho que também é uma referência elegante para isso. Mas, agora, se preocupar com alguma coisa, você fala o primeiro episódio, já contou a história do passado dela, já explicou um pouco quem é a Juliette, tem mais cinco episódios. Tem mais cinco episódios. Pois é, esse é o ponto que eu vou dizer como um ponto fraco, assim, do documentário. Porque muita coisa da história da Juliette, a gente já conhece. Então, assim, por esse primeiro episódio, não teve uma grande novidade, algo que eu vi, que eu dissesse, nossa, isso me surpreendeu muito. É claro que o documentário, ele aprofunda histórias que ela já tinha falado, algumas outras partes, memórias dela, que ela ainda não tinha contado. Por exemplo, eu tenho uma curiosidade muito engraçada, quando, vou dar um spoiler, um pequeno spoiler, mas não é nada de mais. A Juliette é de Campina Grande, né, da Paraíba, e tinha um circo que ia na cidade que era a atração da cidade. E a Juliette, ela era bem novinha, e ela se apaixonou pelo palhaço, por um menino que fazia o palhaço do circo, mas era um amor platônico. Então, tem histórias divertidas também, né, isso que eu acho que é legal também de pontuar. porque apesar da história difícil, a Juliette, quem conhece ela pelo Big Brother, sabe disso, ela é uma pessoa leve, né. Super astral, super astral. Super astral, engraçada. Haja cartola para tirar coelho aí para mais cinco episódios. Vamos torcer, espero que não seja uma série só, simplesmente, que está apostando no carisma dela, porque por mais que ela tenha, a gente gosta de história, a gente gosta de enredo. E mesmo que seja... Diga, diga. Não, o que eu ia falar é que uma outra curiosidade que o público vai adorar, é que eles contam a origem do nome da Juliette. Por que que a mãe dela escolheu este nome para a Juliette? Peraí, chega de spoilers, você já deu um, então tudo bem, imagina que os fãs todos já assistiram, mas tem gente como eu que gosta da Juliette. É, isso. Eu quero ter essa notícia na série, vou deixar comigo. É bem legal. Tchau. Tchau.